Música Ministro da Agricultura no Pesca, Sd. Agricultor Municipio, Bobonaro Niharekulit. Agricultor Municipio Bobonaro, Hato Keisab, Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, relacionado ao Governo de Bé, Sos Agricultor Sireni Harekulit, onde distribui o programa Cesta Básica Sidauxelo Tóu Hinloron. Música ... ... ... ... ... ... O que é o que é o que é o que é? Não é o que faz o rosto? 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 Agora, o povo pode governar a gente. Agora, o povo pode governar a gente. A gente não vê a gente. Não é o que faz a gente. Atamba, problema. Vice-ministro da Agricultura no Pescas, Abelos Averdarouzo Ateten. Ministério da Agricultura no Pescas, Copérjo Agricultor Cira. Atua Sae Produto Iha Rai Laran, Maibela Devea Agricultor Sirnya Produto Lokal. A gente não é o presidente. Atua Tete-dea, deixando a gente. A agricultura Sirnya Iha Munisipi Bobonaro, Sirnya Produto Makas, Oka Sae. E que todo companhia Sirnya Besosa, Saibela Devea e Sirnya Besosa. Né, tamo produto Baragliu. Maibela Atua Halolos de Ituan, Ministério da Agricultura. Né, só работу com o povo, Baxa Produz, Haçai Aijan. Durante o diálogo ne, Comunidade Sirha Russo, Baxa Ministério da Agricultura no Pescas, Atua Dia Irrigação Sirnya Beat, Norusso Apoio Tratouro do Agricultor Sirha, Rodi Bele, Facilita Continua, Haçai Produção Harai, Tamo a Comunidade e Município Bobonaro, Maioria Mores, Sua Atividade Agricultura. Almeida dos Santos, Benvindas Semenes, e amém